Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos! Hoje, nesse vídeo, lucrei mais de 115% com essa ação. Coisa boa, certo menino? Agora, quer saber qual é essa ação? Vem comigo até o final do vídeo. Vamos lá! Qual será que é essa empresa que eu ganhei mais de 115% de lucro? É ela! É a WEG! Você conhece a WEG, ô Catoche? Conheço, ela já apareceu bastante aqui. Ela aparece sempre, não tem jeito, Catoche, ela aparece sempre. E comenta aqui embaixo comigo, você aí investe nas ações da WEG? Mas antes de mais nada, menino de ouro, faz uma gentileza. Passa, por favor, o vídeo de quem é a WEG. A WEG é uma empresa multinacional de equipamentos eletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital. Fundada em 1961, ela produz equipamentos eletroeletrônicos industriais, equipamentos para geração e transmissão de energia, motores para uso doméstico, além de tintas e vernizes. Volta para mim. Agora, ela tem algo importante. Ela tem receitas variadas, né Catoche? A gente sempre fala isso. Olha o tanto de coisa que ela faz, as receitas, ela tem uma fonte tão grande de receita. E ela está sempre inovando, é uma empresa que tem uma tecnologia fantástica. Um dos motivos que atrai muito investidor para a WEG é o que? A WEG, para quem não sabe, a receita dela, 50%, é do mercado exterior. Ou seja, o dólar favorece muito a desvalorização do nosso câmbio. Então, os investidores de fora gostam da WEG. Assim como nós, né Catoche? Eu gosto. Agora, o que é importante a gente ver? Crescimento da empresa. Eu sempre falo, vou falar de novo, até que vocês, meus amores, decorem. Vai olhar a empresa, 5 anos atrás, como é que ela está, a cotação, se ela valorizou, se ela tem lucro, se ela não tem. Então, a gente trouxe aqui, coloca esse gráfico na tela, só para vocês entenderem como é que é a cotação da WEG. Olha o que a gente vê. Ela é uma empresa que apresentou um grande crescimento nos últimos anos. Olha aí no gráfico, valorização na bolsa de 930%, enquanto o principal índice da bolsa evoluiu 40% no mesmo período. Com esse gráfico, que é praticamente assim, olha. O que a gente vê? A WEG valorizou muito. Valorizou bastante e a gente também tem algo importante para se avaliar, que são eles. Os indicadores fundamentalistas. Coloca aí na tela, por favor, meu menino de ouro. O PL de 46,45, o ROIC de 23,29%, líquidez corrente de 1,89%, a margem líquida de 16,01%, P sobre VP de 12,75%, entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 1,12%, o ROIC 27,45% e a dívida bruta sobre o patrimônio 0,13%, indicando que a empresa está com as dívidas equilibradíssimas. Ela tem os indicadores. Muita gente fica, ah, a WEG é cara, a WEG é cara, a WEG é boa. Na minha visão, Catoge, quando a empresa é boa, não tem essa de custar 5 reais, 10 reais e você vê pelo preço. Ah, tal ação custa 5 reais, vou comprar. Não, por quê? Aquela ação que é 5 reais, Catoge, ela pode virar 0, pode virar 1, não pode? Pode. A WEG é boa. Coisa boa, ação boa, na minha visão. Carol, você acha cara? Eu não acho. Eu acho a WEG espetacular, teve uma baita valorização. E tem mais. A gente também traz os resultados da WEG. Mas antes de falar os resultados, seguinte, se inscreve no canal, às vezes você caiu aqui de balão, não tem problema. Caiu aqui de balão, já vai, se inscreve e ativa o sininho pra você ficar por dentro dos novos conteúdos. Já faz isso e já vem logo pra cá. Vamos falar dos resultados da WEG? É importante. Coloca na tela, por favor, os resultados do segundo trimestre de 2021. WEG apresentou um lucro líquido aí de 1,13 bilhão no segundo trimestre de 2021. teve uma alta de 120,6% em relação ao mesmo tri do ano anterior. Mas por que será que a WEG cresce tanto? Primeiro, o setor de infraestrutura. Catoche, na Bolsa, quando teve a queda, a WEG foi uma das únicas empresas, aquela crise que nós tivemos na Bolsa, que se manteve positiva. Por quê? Gente, setor de infraestrutura consegue se segurar, fica bem, oscila muito menos. A WEG, ela tem o quê? Autonomia de tecnologia. Então, ela investe em soluções próprias. Ela, ó, acelera o investimento no quê? Nos produtos dela. Ela agiliza os produtos. E não são poucos, né, Catoche? Não são poucos. E ela tá esperta. Boba ela não é. Por isso que tem acionista que gosta da WEG, ganhou com o crescimento da empresa. E eu, por exemplo, também, lucrei mais de 115% com ela. Queridinha da minha carteira. Amo, WEG. Mas, todavia, não é recomendação de compra. Fique claro aqui que você tem que estudar e fazer sua parte. Eu gosto muito da empresa. Porém, você decida por você a sua carteira. Certo, menino? Certo. Decida bem. Certa. Você tem WEG na carteira, ô, Catoche? Eu tenho WEG, claro. Eita, meu menino de ouro. Nunca erra. Esse aí nunca erra. Mas, como aqui a gente fala e cumpre, nós vamos mostrar a nossa carteira como é que está posicionada em WEG. Olha lá. Mais de 115%. Eu tenho lá 42.361,20 reais. E está aí, ó, o valor atualizado para você. E é por isso um dos motivos principais, meu amor, que você deve ter a sua carteira aí organizada para que você veja o lucro, para que você saiba como é que está indo a evolução, a performance da sua carteira. Agora, você comenta aqui embaixo comigo. Você investe na WEG? O que você acha da empresa? Eu quero saber sua opinião. Compartilha com a gente. Tá bom? Por hoje é só. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.